Tempo de intervalo no Sol Verde Poker Classic e eu estou na companhia de um dos nossos. Ele já deu cartas e agora anda a brilhar nas mesas. André Coco, como é que está a correr o torneio? Olá, hoje até está a correr bem. É o meu segundo, pode-se dizer, tornei assim a sério. Só tenho feito os qualifares e tenho corrido bem. Acho que hoje tenho 13 ou 14 mil já. Agora vamos lá ver se chegamos até domingo. Muito bem. Olha, em relação à tua mesa, a gente complica alguns jogadores a quem já tenhas dado cartas e por isso conheço um estrope? O Xé é um bom jogador, costuma fazer a ITM, está na minha mesa. E mais dois ou três senhores conhecidos, quero não ser o nome, mas se já lhes dei cartas e são bons jogadores. Muito bem. Olha, o senhor que está atrás da câmara, o Bloco da Barra, disse que se tu ganhasses o torneio, que deixava de jogar póker. Isto é assim um desafio extra para levares o prémio para casa? Pá, eu... Ai, basta a ITM, estão-me a corrigir. Basta tu chegares ali ao primeiro lugar dos prémios e nós ficamos livres do Bloco. Vou fazer um desafio a ele. Se é ficar ITM, o dinheiro do ITM a gente faz vendas há por os dois. Uh, aceitas o Bloco? Deixa-me ir ali à câmara, espera aí. O Bloco aceitas? Óbvio. Então está combinado, nós filmamos, caso o Cuco faça ITM, vai haver um heads-up com o dinheiro do prémio. Fiquem por aí agora e acompanhem a Live Report do PockerPT.com. Vá, tchau.